Irritante, atrevida Você manda e desmanda na minha vida Sem vergonha e tão bonita Quem me vê te dando a mão nem acredita Sou eu, esse corpo escultural que você tem é meu Que o sorriso na sua boca quem botou fui eu Sorte no meu coração e azar de quem perdeu Você pode brindar essa conversa Eu vou te assumir pra todo mundo E o que passou passou não me interessa A dama apaixonou o vagabundo Você pode brindar essa conversa Eu vou te assumir pra todo mundo E o que passou passou não me interessa A dama apaixonou o vagabundo Apaixonei, apaixonei de vez Apaixonei e nunca mais eu voltei Apaixonei, apaixonei de vez Apaixonei e nunca mais eu voltei Irritante, atrevida Você manda e desmanda na minha vida Sem vergonha e tão bonita Quem me vê te dando a mão nem acredita Que sou eu, esse corpo escultural que você tem é meu Que o sorriso na sua boca quem botou fui eu Sorte no meu coração e azar de quem perdeu Você pode brindar essa conversa Eu vou te assumir pra todo mundo E o que passou passou não me interessa A dama apaixonou o vagabundo Você pode brindar essa conversa Eu vou te assumir pra todo mundo E o que passou passou não me interessa A dama apaixonou o vagabundo Apaixonei, apaixonei de vez Apaixonei e nunca mais eu voltei Apaixonei, apaixonei de vez Apaixonei e nunca mais eu voltei Apaixonei, apaixonei Apaixonei, apaixonei de vez Apaixonei e nunca mais eu voltei Tchau, tchau